Oi! A gente tá no ônibus pra ir pra Hora da Música! Olha, Max! Chegamos! É hora da música! Quem tá animado pra Hora da Música? Eu! 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 Quando a estrelinha começa o brilho de arco-íris, a gente sabe que é hora de ir... Pro Palco Arco-Íris! A roda do ônibus vai girar, vai girar, vai girar A roda do ônibus vai girar, sem descansar Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Deve estar na hora do som secreto! Que som você tem pra gente hoje, Tutsum? Mãos, um pássaro, sapatos Oh! Já sei! São palmas! Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bem feliz e sorridente Se você está contente, bata palmas Prontos para uma aventura? Boca!